Você é distante Eu não quero nem saber Você na minha só me desalinha Me equilibro sem você Mas você de perto é fogo no deserto Chão de lava de vulcão Você tão perto é ponto fraco Eu perco a pose, o ego, o ar e o chão Você de perto eu fico assim Certo descontrolo o coração Você mesmo faz isca Se me risca Entro em alta combustão Areia móvel é de seu soa isca Na boca do tubarão Você De longe ou perto assim não dá Corri, voltei, tentei ficar Mas não consigo te alcançar Às vezes Pra evitar a confusão Melhor é a separação Tu vai pra lá Que eu vou pra cá Você distante é mais interessante Do que possa parecer Você distante é mais estonteante Do que possa imaginar Você distante foto na estante Nem isso eu quero rever Você Apego é meu desassossego E eu não quero nem saber Você na minha só me desalinha Me equilibro sem você Você de perto é fogo no deserto Chão me lava de vulcão Você tão perto é ponto fraco Eu perco a pose, o ego, o ar e o chão Você de perto eu fico assim Certo amulece o coração Você mesmo faz isca Se me risca Entro em alta combustão Areia móvel é de seu soa isca Na boca do tubarão Você De longe ou perto assim não dá Corri e voltei, tentei ficar Mas não consigo te alcançar Mas não consigo te alcançar Às vezes Pra evitar a confusão Melhor é a separação Tu vai pra lá Que eu vou pra cá Você De longe ou perto assim não dá Corri e voltei, tentei ficar Mas não consigo me conectar Mas não consigo me conectar Às vezes Pra evitar a confusão Melhor é a separação Tu vai pra lá Que eu vou pra cá Ainda é o que eu vou pra cá Ainda é o que eu vou pra cá O que é isso?